Olha esse relato de lá da nossa comunidade, a Academia Criminalistas e Elite. É da querida Rebeca. Olá pessoal, boa noite. Quero registrar aqui o meu agradecimento ao professor Mário pela grande ajuda e orientação em um caso de ser leonato. Cinco vezes consumado e uma vez tentado. Tive a minha primeira audiência hoje sozinha graças à grande ajuda dele. Deu tudo certo. Não apresentaram nenhuma prova, somente acusaram sem materialidade. Agora vamos para as alegações finais. Estou iniciando nessa área criminal e o curso foi uma das melhores escolhas. Agradeço também aos doutores que compartilham as suas experiências aqui conosco, pois é de grande ajuda. Olha esse relato. O que isso quer dizer? Que o ambiente vai fazer você crescer muito ou vai te levar cada vez mais para trás? Qual o ambiente você está frequentando? Dentro da Academia Criminalistas e Elite nós temos a nossa comunidade, que é esse relato que a Rebeca fez. Ali é um ambiente de crescimento, os advogados criminalistas se ajudam, cada colega traz o seu caso, a sua dúvida, e eu e os colegas se debruçamos para ajudar. É um ambiente de crescimento e de ajuda, sem egoísmo e com muito compartilhamento de conhecimento. Mas eu quero deixar para você qual ambiente você está frequentando. Será que esse ambiente vai levar você ao próximo nível, a ter uma advocacia de excelência, a ter sucesso, retorno financeiro maior, ou você não está em ambiente nenhum ou em um ambiente ruim? Então frequente bons ambientes. Esses ambientes vão fazer com que você cresça na sua carreira. Para mais conteúdos como esse, começa a me seguir agora.